Revera Caps, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Você chegou nesse vídeo aqui hoje querendo saber mais informações sobre o Revera Caps? Você quer saber se ele realmente funciona? Você quer saber se ele vai realmente tratar as suas linhas de expressão, a sua pele? Se ele vai trazer algum benefício para a sua pele? Então, você quer adquirir o Revera Caps? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações que você precisa e também vou te dar alguns alertas importantes, certo? Veja bem antes de você comprar. Os alertas, o primeiro alerta que eu tenho que passar é o seguinte, você tem que ter muito cuidado, pessoal, onde você vai adquirir o Revera Caps. Por quê? O Revera Caps, ele é um produto que ele tem um site oficial. Esse site oficial, ele conta com, você comprando nele, você conta com o produto original, com garantia, com suporte ao cliente, e eu estou falando isso por quê? Porque muitas pessoas já começaram a comercializar esse Revera Caps fora do site oficial, ou seja, e-commerce, mercado livre, Amazon, enfim. O Revera Caps original, ele só é comercializado através do site oficial, certo? No site oficial, você também vai poder ler e observar várias coisas que tem lá, além do que eu vou falar para vocês aqui. Então, não compra fora, para você não correr o risco de fazer mal à sua saúde, e ao invés de te ajudar, vai piorar, certo? Então, vamos lá, pessoal, eu deixei para vocês aqui no primeiro comentário fixado, então, o site oficial, mas calma, não vai lá ainda, fica comigo aqui, depois você corre lá, olha direitinho, que você tem que olhar, e compra o seu produto, que você vai estar comprando um produto muito bom. Mas o que é o Revera Caps? Entendeu? Então, ele é o encapsulado, com uma nanotecnologia, certo? Feito para quê? Para tratar a sua pele, certo? Através de um colágeno, o Revera Caps, ele ajuda a tratar a acne, ele obstrui os poros, ele vai clarear manchas de sol, manchas de acne, ele vai trazer firmeza, brilho, ele vai deixar a sua pele mais hidratada, certo? Ele vai combater o envelhecimento, excelente isso aí, por quê? Porque ele é composto de um produto que chama Reverastrol, que é um antioxidante, que combate os radicais livres da nossa pele. E, pessoal, esses radicais livres é aquilo que causa mancha na pele, que não tem como fugir deles, porque os radicais livres vêm através do sol, da poluição, e não dá para correr deles. Então, o Reverastrol, ele é um antioxidante que combate esses radicais livres. E o Revera Caps também é composto de ácido hianorônico, que é um ácido preenchimento que vai preencher as rugas, as linhas de expressões, certo? Composto pelo colágeno verol. O que é o colágeno verol? O colágeno verol, ele é um colágeno que foi uma comprovação científica, foi todo um estudo feito através dele, certo? Que você vai utilizar. Mas como? Como que eu vou utilizar o Revera Caps? O Revera Caps é o quê? Ele é o único que tem uma comprovação, um estudo científico, que é composto de retinol. O retinol faz uma esfoliação e uma renovação celular profunda, então ele vai deixar a sua pele mais fininha, vai tirar aquele aspecto de velho, né? Vai tirar aquelas... vai diminuir as linhas de expressões, não é que vai tirar tudo também não, tá, pessoal? Ele também é muito bom porque ele é fundamental para cabelo, unha, Tudo que você vai precisar fazer é o quê? Tomar duas cápsulas do Revera Caps ao dia. Uma pela manhã, a outra à tarde. Em pouquíssimo tempo você vai perceber os resultados, certo? Você não vai precisar mais tomar nenhum outro composto, nenhuma outra vitamina, Porque o Revera Caps é simplesmente um completo e pessoal. Ele é completo, né? E é pessoal... É pessoal não, ele é pontual, certo? Ele é pontual, que vai tratar o quê? Vai tratar as suas linhas de expressão e esses problemas que a gente já tem aí com o passar da idade, né? Ele também oferece uma garantia de 90 dias, Portanto, você vai comprar um tratamento de 3 meses, Vai fazer esse tratamento durante esses 3 meses. Se você achar que não deu certo, se você seguir tudo corretamente conforme está falando lá dentro do produto, Você tem ainda essa garantia de 90 dias, então você não fica no prejuízo. Isso comprando através do site oficial, certo? Que eu deixei aqui no primeiro comentário. E pessoal, quero dizer para vocês que eu gostei muito de utilizar esse produto, tá? Eu vou até tirar meu óculos e mostrar para vocês aqui, Que eu quase não tenho linhas de expressões, aí ó. Não sei se dá para ver. E quase não tem, agora está saindo até essa espinhazinha aqui, Que estava horrível, mas na medida que eu vou tomando ele já vai melhorando, Minha pele não fica mais escura, não tem manchas nem nada. Esse é o meu depoimento que eu tenho para dizer para vocês, tá pessoal? Agradeço muito aí a disponibilidade de vocês estarem assistindo o meu vídeo, Deixe seu like no vídeo aí, e depois quem usar vai comentando aqui no vídeo, Dizendo se gostou, se valeu, Revera Caps, como é que foi aí a experiência de vocês. Até a próxima, tchau, tchau.